o bojo e aí pessoal tudo bom com vocês meu nome é saint valentin neste vídeo nós iremos falar sobre as skins de verão que vão chegar e também o remake do do mundo tá bom então se você gosta de lol deixa o like se inscreve no canal e me acompanha nas lives da anna trovo trovo.live.saint valentin o link vai estar na descrição beleza as skins de verão que saíram foram uma para o brawl e a outra foi para o set tá certo nós iremos reagir ver como é que vai estar aqui dentro do jogo vamos lá pronto ó o coqueirozinho que bonitinho é um polo que ele joga um castelo de areia o leo barbem o legal vamos de set agora eu acho que eu não gostei tanto não esperava mais vamos ver o récord é vamos lá raios game ser legal o brawl ele joga o que deixa eu ver se é um poro é um porco no verão beleza achei muito lindas habilidades olha e essa daqui é o que que ele é de definitivamente compraria esse que nós tô garejando compraria já do set não citou interessante não os efeitos não achei bem bosta atenção raio de game se eu for cancelada pardom mas o récord ficou bonitinho tentando meter a sua no caranguejo toma interessante gostei legal tudo verificando aqui agora do league of legends vamos lá no pbe brasil pbe brasil já postaram dentro do jogo ó mas que no brawl dentro do jogo os detalhes a mesa muito bonitinho muito bonitinho gostei muito da do brawl muito não se jogar com ele mas quem sabe né uma oportunidade para aprender a do set tá horrível gente muito feia não compraria e para finalizar que as skins tá que a expressar arte tá certo a expressar tá bem bonita faria muito esse brawl esse set também né mas tá muito feio o set isso olá traz oi que bonitinha e os porinho ai que papaizão dele vamos a gente agora vamos falar do outro mundo já foi vazar aqui as habilidades deles né as passíveis e etc eu ainda nem parei para ler o que acontece tal mas vamos tá apenas vamos verificada um rework visualmente agora ó o que não mudou muito dá um slow o w quem tiver perto leva dano ó dá para ser um frankstein o e e e dá um socão é empurra todo mundo o ult é normal ult beleza ficou muito bonitinho muito bonitinho o ui me arrepiei todo vamos lá o que mudou foi o e né ó o e agora ele soca alguém que empurra não sei se dá um debuff alguma coisa assim do tipo qual era o e dele antes ele ficava com o nelson ao redor dele e batia não peraí tinha um que ele batia forte tinha um que ele jogava o q beleza vamos supor que tipo o q é o mesmo o w é como se fosse o fogo né só que melhorado e o que ele batia em alguém com o e agora ele empurra mas ele empurra pessoas também queremos saber isso riot games interessante a splash art dele mudou né como vocês podem verificar aqui ai que bonitinha a splash art dele mudou aqui ó padrão tem algo do outro mundo aí meio do outro mundo tá feliz com o resultado muito bonito ó a lingona ai que bonitinho pezão pezão da gay e é isso gente para mais novidades você pode acessar o pbe brasil sempre acompanha as novidades do mal por lá e obrigado por assistir o vídeo até aqui foi bem rapidinho mesmo não vai ser um filme igual o da brini eu amo a brini tá mas não tem muito o que comentar não é isso mesmo obrigado ai até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí